Lâmpada de LED na luz do ré, será que vale a pena? Hoje aqui no canal Up Motors eu quero fazer um comparativo de lâmpada original, halógena, lâmpada de LED barata e lâmpada de LED de boa qualidade, para a gente analisar aí como fica a estética da lanterna aqui, da luz do ré, eu liguei aqui já, deixei ligado, como fica a estética aqui da lanterna, e também a gente vai analisar como é que fica a iluminação que ela produz. Então eu quero que você me acompanhe até o final aí, e depois vai contar para mim o que você achou da diferença entre as lâmpadas de LED. Bom, eu sou o Fábio Fiorese, professor do curso de Autoelétrica aqui da Up Motors, e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade e me acompanhar por aqui mesmo, onde toda semana eu estou postando vídeos sobre autoelétrica, instalação, somo e administração de oficina. Tá? Muito bem. Como é que vai funcionar os nossos testes aqui? Eu vou colocar cada lâmpada diferente aí, e vou posicionar a câmera para filmar a parede, no meu caso aqui vai ser o portão da garagem, né? Vou reduzir as luzes aqui da garagem, para a gente conseguir ver bem quanta luz está sendo produzida pela lâmpada do ré. E também, depois de ver quanta luz é produzida, eu quero também virar a câmera para a lanterna aqui, para a gente ver a estética que fica, com a diferença da lâmpada original, com a lâmpada de LED barata e com a lâmpada de LED boa. Então, você me acompanha aí, eu vou posicionando a câmera, enquanto eu vou colocando um tipo de lâmpada diferente. Gente, eu vou te mostrar a lâmpada que eu estou colocando, e também eu posso pedir para o Bruno, nosso editor aí, para ele colocar um takezinho, onde eu fiz mostrando os quatro modelos de lâmpada, que são aí, uma lâmpada original de fábrica, duas lâmpadas de LED barata, e uma lâmpada de LED boa, da marca Tarpon, que a gente está fazendo uns testes aí, e está vendo que elas têm um ótimo resultado, tá? Beleza! Você vai notar também que não são lâmpadas com a base 1 Polo, aquela base de metal, mas a única coisa que muda é o soquete, né? Aqui é um soquete T20, que é aquele, parece a Pingo, só que ela é maior zona. Então, eu vou utilizar essa porque é o soquete desse carro aqui, que eu estou usando como exemplo, mas a Tarpon, no caso, e as outras marcas de lâmpada, tem para todos os modelos de soquete, e a iluminação que ela produz é a mesma, só muda o soquete. O que a gente vai analisar é o modelo dos LEDs mesmo, e como eles produzem a luminosidade. Então, vamos lá fazer os testes, você me acompanha aí, tenho certeza que vai ser um comparativo bem bacana, tá? Vamos lá! Beleza! Então, aqui é o seguinte, eu estou com as lâmpadas de LED baratas aqui nesse carro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma delas, e vou colocar a lâmpada original aqui, para a gente fazer um comparativo da luminosidade e da cara dela aqui na lanterna também. Então, vamos lá! A lâmpada que eu estou tirando é essa aqui, uma lâmpada de LED comum, né? E a que eu vou colocar é a original, essa aqui é de vidro, assim. Bom, essa é a estética das duas, né? Deixa eu ver ali. Uma é amarelada e a outra é branca. Beleza! Dá para ver por aqui já, que essa amarela está produzindo uma luz mais forte do que a branca. Mas, para fazer a comparação mesmo, vamos virar para a parede aqui e apagar a luz, tá? Então, vamos lá! Vou apagar a luz aqui. Aqui. Agora, eu vou virar a câmera para a parede. Tá! O que eu vou fazer? Eu vou botar a mão na frente da lanterna que tenha a luz original, tá? Coloquei a mão na frente aí, ó. Vou tirar. Vou colocar a mão. Beleza! Agora, eu vou colocar a mão na frente da lanterna que tenha a luz de LED barata. Ó! Nem se compara a quantidade de luz que é produzida, né? A luz original, a luz de LED barata. Beleza! Agora, eu vou trocar as lâmpadas aqui de novo. Vou voltar a câmera para lá. Agora, ficou escuro, né? Deixa eu abrir um pouco a janela aqui. Aí, ó. Beleza! Vou tirar a lâmpada halógena aqui. Tirar meio rapidinho, porque essa esquenta, né? Vou colocar outra lâmpada de LED barata, tá? Essas lâmpadas aqui eu comprei no Mercado Livre ou no AliExpress. Ela tem um bulbozinho na frente. E ela tem uns LEDs laterais também. Então, eu vou botar lá. Deixa eu fechar a cortina para escurecer aqui. Bom, olhando para a lanterna, já deu para ver que... Essa aqui produz um pouco mais de luz do que essa outra, né? Dá para ver na intensidade de luz aqui da lanterna. Mas vamos fazer um comparativo olhando lá para a parede, né? Aí! Bom, deixa eu tampar aquela segunda lâmpada barata que a gente botou. Aí, ó. Agora eu vou tampar a mesma lâmpada daquela de antes. Ó. Dá para ver que essa aqui tem o... Tem um vidrinho na frente ali, tipo um globinho ótico. Ela já é melhor do que essa com a base branca. Ó. Tá? Já faz uma luz razoável. Deixa eu voltar aqui para a frente agora. Vou abrir a cortina para iluminar um pouco. Vou tirar fora essa lâmpada aqui. Que é essa do globo ótico na frente, né? E vou colocar a lâmpada da Tarpon. Essa lâmpada aqui. Tá? Ela... Ela... Tem uma parte de metal bem grande aqui atrás. Que é alumínio para dissipar o calor, né? Então... Vamos colocar lá e vamos testar. Nossa, já na botada aqui. Deu para ver. Aqui é bem forte. Vamos ver. Beleza. Bom, olha... Olha como aqui dá para perceber já. Que ela é bem forte e ela é mais branca também. Deixa eu fechar curtinho aqui. Ela é bem mais branca do que a outra. Ela não tem nada de azulado. É só branco mesmo. É o branco mais... Mais... Próximo daquele branco original de fábrica, né? Eu gosto disso. Tá. Agora vamos fazer o comparativo da iluminação. Beleza. Vou tampar a lâmpada da Tarpon. Tá? E vou tampar a lâmpada comum, aquela da base branca. Ó. Nem se compara, né? Olha. A lâmpada comum. E a lâmpada da Tarpon. O que mais a gente tem que reparar nessa luz aqui, tá? Da Tarpon. Bom, vou tirar a mão da lâmpada comum aqui. Tu vai ver que nem dá diferença quase. Ó. Mal dá diferença. Tá. Deixa eu desligar a lâmpada comum. Quero deixar ligado só a lâmpada da Tarpon. Para conversar um pouco sobre ela, tá? Ó. Aqui é o seguinte. Essa luz que está sendo produzida aqui, ela não é só branca. Branca. Tá? De uma luminosidade que faz você visualizar mais de noite, né? Que é o branco. Ela tem uma luz muito mais espalhada. Olha. Eu consigo perceber daqui. Dá para ver que faz a minha sombra lá. Ó. Ela vem até aqui. Aqui é mais ou menos onde está dando reto com a outra lâmpada. E ela ainda produz luz para cá. Olha a minha sombra aí, ó. Lembra que está apagada a luz da garagem. Então, essa sombra que está sendo produzida aqui é da lâmpada mesmo. Ó. Ela vem até aqui do lado. Deixa eu produzir uma sombra aqui do lado. Aqui, ó. Ó. Ela vem até aqui. Iluminando bem até a lateral. A lateral da parede aqui. O que que quer dizer isso aqui? Quer dizer que a luminosidade produzida por essa lâmpada, ela não é necessariamente potente num ponto central. Mas sim, ela é potente espalhada. Né? Bem espalhada. Por que que isso é fundamental numa luz de ré? Porque quando a gente dá ré no carro, na maioria das vezes que a gente precisa de iluminação boa, não é para andar numa estrada, onde é tudo parelho. É numa garagem, onde tem um pilar desse lado, onde tem uma bicicleta pendurada naquele outro lado, onde tem os brinquedos da criança aqui no meio. Então, a luz do ré, ela tem que ser o mais espalhada possível. E essa lâmpada consegue fazer isso. Por quê? Porque ela tem o tamanho padrão da lâmpada, né? E ela tem também os LEDs para os dois lados e para frente. Então, isso conversa melhor com a lanterna ali, com onde ela está inserida. Por isso que ela ilumina tão bem. Eu quero fazer um comparativo interessante agora aqui. Eu vou colocar do outro lado, onde tem a lâmpada comum agora, eu vou querer colocar a lâmpada original de fábrica, que é aquela amarela, para você ver a diferença de quando uma lâmpada produz um foco centralizado, que é o que acontece com a lâmpada original aqui. Então, eu vou substituir as lâmpadas e vou virar a câmera aqui para você ver, tá? Vou botar para cá. Vou abrir um pouco, ó, a portinha para iluminar. Tá. Deixa eu ver aqui. Vou tirar fora essa... a lâmpada comum aqui de LED. E vou colocar a lâmpada halógena, que é a lâmpada original de fábrica. Esses testes aqui, você vai fazer na sua oficina ou em casa, né? Para quando for oferecer para o cliente um produto desse, você vai saber os benefícios que o produto tem. Então, não é simplesmente vender uma lâmpada de LED para o cliente e dizer para ele que vai ficar mais bonito no carro. A gente sabe que vai ficar bonito, mas não é só isso que importa. Não adianta ficar bonito e não iluminar o que o cliente precisa quando realmente for usar de noite, né? Não adianta. Então, vamos fazer comparativo com essa aqui. Beleza. Vou fechar a cortina aqui para escurecer. Aí. Agora eu vou baixar aqui. Aí a gente tem o aspecto olhando elas duas, né? Agora eu vou virar a câmera para mostrar o foco dela lá na parede. Aqui. Deixa eu posicionar melhor para chegar um pouco mais de lado. Um pouco mais longe porque essas duas aqui iluminam bem. Bem, né? Tá. Aí, ó. Beleza. Lâmpada original é essa aqui. Eu vou apagar a lâmpada do Tarpon. Cadê aqui? Aí. Apaguei. Deixei só a original. Tem que apagar bem aqui. Aí. Bom. Nota que a lâmpada original tem um foco forte no meio, né? Aqui, ó. Ele é forte mesmo. Mas nota que ele não vem para cá. Ó. Isso aqui. Isso aqui não é a luz sendo produzida. É inconsiderável essa luz aqui. E o que vai lá para o lado, lá para a parede. Deixa eu botar o dedo na frente aqui, ó. Aqui. Desse lado aqui, na parede. Ele para aqui no portão. A luz não segue para o lado. Então, quer dizer, aqui para esse lado direito, tem só alguns faixinhos de luz. E isso não é o que a gente busca. Quando se fala em luz do ré, especificamente, né? A gente busca uma luz bem espalhada. E essa lâmpada original não consegue espalhar tanto quanto espalha a luz da Tarpon. Eu vou apagar a luz original aqui. Agora eu vou acender a Tarpon. Ó. Nota como é grande a área de iluminação. Estou passando a mão na frente. Agora eu estou vindo aqui, ó. Nota que aqui onde vai a lâmpada nova, aqui, ó. A lâmpada do outro lado, ele já tem luz. Imagina quando misturar a luz das duas lanternas com a lâmpada, né? Agora, lá para o outro lado, ele segue produzindo luz, como eu falei antes, né? Lá na parede, ele segue produzindo luz. Mais um meio metro para lá ainda. Então, aqui, a gente tem um sistema de iluminação bem parelho, que vai iluminar aí 5, 7, 8 metros do carro com muita nitidez de noite, tá? Bom, o que a gente constatou aí, então? Que essa lâmpada de LED aqui, que é a lâmpada de LED da Tarpon, ela é a lâmpada 1 Polo, né? Que ela pode ser usada em luz do ré, luz do pisca, em carros onde tem o relé eletrônico, né? Não é todos os carros que dão certo para a luz do pisca, então é bom você testar aí antes de comprar. Dá para usar também em luz de freio, que usa a luz de 1 Polo. E tem também nesse modelo de 2 Polos. Se você gostaria que eu fizesse um teste aí de lâmpadas de LED 2 Polos, pode comentar aí. Gostaria de ver o teste de lâmpada 2 Polos, né? Beleza. Eu constato que essa lâmpada aqui é um produto bom para a gente vender para o nosso cliente. Por quê? Porque ela produz uma luz bonita, que é a primeira coisa que os clientes buscam. Eles não necessariamente buscam a qualidade de luz, porque eles nem sabem, eles acham que é tudo a mesma coisa, né? Então, a primeira coisa que eles querem é que fique bonito o farol quando engata o ré. Então, isso vai suprir, porque a lâmpada tem um branco bem intenso e bem potente. Segunda coisa é que quando o cliente der a ré de noite, ele vai realmente enxergar para trás. 5, 7, 8 metros, ele vai enxergar muito para trás, porque a lâmpada espalha bastante a luz. Pelo fato de ela ter os LEDs nas laterais e na frente também. Outro ponto é que um produto desses que tem uma marca já, um distribuidor que vende ela, ele consegue te dar garantia. Consequentemente, é um produto em que o fabricante está se preocupando com o vendedor, o instalador, o dono da loja. Então, ele já entrega um produto que tem mais qualidade. Então, você pode vender para o teu cliente tranquilo, que não vai queimar no mês que vem, ou que ela não vai ficar fraca dali 6 meses. Que é o que acontece muito com os LEDs comuns. Você compra os LEDs baratos para vender, vende ele, instala, fica bonito na lanterna, só que não ilumina bem. E depois de 6 meses, metade dos LEDs já queimou, ou começou a piscar, e a iluminação fica bem fraquinha. Para evitar isso aí, utiliza esse LED aqui, da Tarpon. Pode ser base T20 ou base 1 pólo, que vai funcionar perfeitamente. Se você quer mais testes sobre LED, é só colocar aqui embaixo. Quero ver mais testes sobre o LED, 2 pólo, para ré, para pisca. Eu já tenho vídeos mostrando LED para pisca também, é só voltar no canal e dar uma olhada, tá? Beleza, eu fico por aqui e te aguardo com o nosso próximo vídeo, quarta-feira agora. Até já, tchau!